Questão 11, vem comigo. Segundo o princípio do conheça o seu cliente de lavagem de dinheiro, a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por no mínimo. Então, pelo princípio do conheça o seu cliente, você abriu a conta do seu cliente no banco, só que você tem que manter os registros dele. Será por quanto tempo? Será que é na abertura, no final? Então vamos lá. Ali a gente vê que está falando de 5 ou 2 anos. Concentra aqui que são 5 anos. Então você já foca aqui, são 5 anos que tem que manter. Agora, A fala 5 anos a contar da data da abertura da conta e o B, 5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta. O que eu quero que você se apegue aqui? Primeiro, vá por exclusão. Pela lógica, porque vamos supor que o cliente abriu uma conta hoje e está encerrando depois de 30 anos. Você só tem, ele abriu em 2001 a conta, hoje nós estamos em 2030. E você tem o registro dele até 2005. Não faz nenhum sentido, né? Você tem que ter de 2030 a 2035, que faz muito mais sentido. Então vá pela lógica. Acerte pela lógica, porque o Banco Central, as leis, elas seguem uma lógica. Então a resposta aqui é B, 5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação. Vamos pra cima.